Cuida galera, batata aqui de qualidade, olha aí ó, olha a logomarca do homem aí ó, Edilson Frutas, direto pro campo pra você, em frente ao mercado central Bota quente Edilson, hoje tá bonito demais, último dia, Edilson já preparado, coçando o dedo, o Edilson já tá coçando o dedo pra apertar 13, 15 Confirma, bota quente Edilson, é show papai, morango ainda na promoção, morango em vermelho, 7 reais e 99 moranguinho, 7 reais e 99 moranguinho aqui ó, atacadão das frutas menino, bota quente Edilson, é show papai Obrigado